O maluco fez esse caminhão e agora tá fazendo o show dele aqui ainda, se liga aí, vou filmar pra vocês aqui o caminhão Esse é o segundo carro que ele fez aí, viu? Hoje tem nova vida, caminhando com Jesus, nada me separa desse amor, nada vai tirar de novo de mim Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou... Mostrar pro dedo pra vocês verem pro dedo É bom demais, é bom demais brother, louvar e adorar o nome daquele que é digno de toda honra e todo louvor, é bom demais É bom demais, meu irmão, amém, nome de Jesus E aqui é o que, o tanque, véi? É O tanque tá muito pequeno, tá? É porque tá improviso ainda, meu, tá improvisado ainda, eu vou dar um tanque Mas só pega um litro aqui É um litro mais ou menos, mas eu nem eixo não E nem eixo ainda? Assim é bom demais, hein? Retrovisor, pacito de segurança Direçãozão ali muito doida Tem som, tem tudo aí E o câmbio, tá passando a marcha direitinho aqui? Tá, passando a marcha aí direitinho Dois câmbio de marcha, tem doze marcha esse carro, ó Doze marcha? Doze marcha Por que que tem doze? Porque aqui tem uma caixa de chevette que faz a ré Aí tem cinco marcha, né? Tem seis, porque a ré é seis também, o quanto é bom? E aqui tem cinco, que é o do motor O que você tem motor, de móvel É tipo um caminhão mesmo, né, bem? É E o outro carro que você fez? Tá onde? Tá preso ainda Tá preso ainda Tá lá, meu carinho Boa, velho O outro era tipo um uno, né? Era tipo um outro golzinho, né? Esse já é o quê? Um caminhão É um caminhão E aí, galera? Muito doido, hein? Olha, ele tá fazendo acabamento ainda, viu? Caminhãozinho, malandro, velho O brother vendo pastel aí, ó Só um real o pastel aí, ó E a frente zona Top aí, ó Rapaz, o bagulho é doido mesmo, viu, Big? Uuuu, acabamento Nossa Valeu, meu brother Valeu Vai pintar? Vou Vai pintar, né, velho Acabamento de pintar, né, velho Ainda que aqui vem o rindo ainda que as caem, né? Isso Pra botar as borrachas Uh, não Botar as borrachas E botar as borrachas E botar as caras Valeu, meu brother Valeu, velho Vim trabalhar? Sim Eu vim Ah, claro Como um bom baiano trabalhador Esqueci a chave? Sim Esqueci a chave do carrinho também O que que tá dentro do carrinho? Só a lâmpada tá dentro do carrinho Sem luz Difícil de trabalhar, né, verdade? Vou ter que ir lá em casa buscar? Vou lá em casa buscar Vim de carro? Vim de carro, sim Ó, que dessa vez veio eu e minha mulher de carro Eu deixei o carro aqui com ela E fui pra minha barraca Suave, na nave Todo mundo chega cá Cinco, seis horas da tarde Pra trabalhar Eu chego oito Porque, né, claro Peguei a bicicleta do brother aqui no estado É muito massa, por sinal A bicicleta do digital Rio de TH Ó, que da hora Um tecidozão maneiro Ó, ó Ó, ó Ó, ó Coitinha E vou buscar a chave Vou de carro? Não Claro que não Vou suave na nave Pedalando Daqui a pouco eu já tô de volta Bom que tá friozinho mesmo Eu vou pedalando e vai esquentando E é isso aí Cadê o controle? Cadê o controle dessa casa? Ah, tá aqui dentro Tá bem que tem dois controles Ah, que legal Podia ir de carro? Sim Sim, eu podia ir de carro Mas não vou não Vou de bike Eu gostei de pedalar nessa bike De selão aqui, ó Ó, pode ver Ó E é isso aí, brothers Vou no pedalzinho É mais suave Podia ir de carro Mas não vou não Eu vou mais de boa Até porque hoje Eu pedalei pouco Hoje Nem fiz o rolê hoje É todo dia Eu esqueço alguma coisa Não tem jeito Quando é uma Quando é uma Uma cola É uma caneta É um corinho É uma Enfim Semana eu vim duas vezes Aqui de bike Uhul Cheguei Minha vontade mesmo Era de ter vindo a pé Vou poder voltar Com um esquentão Aqui Motorizado Logo Com esse Que é lá Uma coisa Legal se eu não achar a chave E aí Cadê você Cadê Achou Onde ela tá aqui Galeria Onde que ela tá Brincadeira Tinha colocado ela aqui Tirada aqui Tá na mão Agora eu vou voltar Pedalando de boa Não posso ir muito rápido Por que eu não posso ir muito rápido Fala pra mim Porque eu não posso ir rápido Pra não suar Porque tá meio friozinho Mas se eu pedava rápido demais Aí eu sou Aí não dá pra trabalhar suado Não é velho Corre risco de eu nem trabalhar Bora Vai doidão É um buraco Então vamos Vamos galera Vamos trabalhar Já sábado eu não tô muito animado não Vocês percebem que eu não tô muito animado né São 8 horas da noite Essa bike é massa Bikezão do IDH Tô precisando de uma dessa Tô precisando de uma dessa Amordecedorzão É um absurdo aqui Tá ligado Preciso de uma bike dessa Pra poder descer as escadarias Enquanto eu não tenho uma bike Vamos Vambora Aí o meu problema é esse É muita fé velho Muita fé Tá ligado Eu tava torcendo pra chover O que aconteceu? Choveu Tô achando que vai dar pra trabalhar não Galerinha é o seguinte Eu aproveitei que Tava chovendo Estava chovendo Estava Parou agora Porque parou né Porque não vai ficar chovendo também Direto e reto né Eu aproveitei que tava chovendo Aproveitei que estava chovendo E resolvi Não trabalhar Tá ligado E agora eu vou ali no banco ali Aproveitar que ainda é nove e vinte e pouco ainda Fazer um negócio ali no caixa eletrônico Tá ligado Olha só Se liga pra você entender Não é que eu não tava com vontade de trabalhar hoje É que choveu né velho Aí não dá pra trabalhar aqui na Passarela do Alco É assim Quando chove é ruim de trampo velho Aí é complicado quando chove Então eu já aproveitei pra Tchau